Sejam muito bem-vindos, amantes da arte, a mais um review de equipamentos de tatuagem. Hoje com a gente, um novo lançamento do Electric Ink Electra Pop. Bom pessoal, como todos vocês já sabem, a Electric Ink está entrando em um novo mercado, desenvolvendo os equipamentos mais em conta. E de entrada, com o seu super lançamento, a Electric Ink Pop. Essa máquina tem a proposta de ser construída 100% no Brasil. Ela é feita com motores Mabushi, ao qual a empresa teve algum tempo estudando, estudando como construir um motor mais barato e mais potente. E chegar nesse motor aqui que realmente impressiona pelo preço que essa máquina vem sendo vendida no mercado. Acredito que é uma escolha muito boa para quem está querendo fazer uma transição de equipamentos. Primeiro momento, antes de falar a respeito dela, eu vou fazer um unboxingzinho rápido dela aqui para vocês. Bom pessoal, a caixinha é padrão antigo da Electric Ink ainda. Essa máquina, também já por ser um preço mais barato, ela acho que não vai receber a caixinha com meio padrão Apple. Que é muito bonita essas caixinhas novas que a Electric Ink vem desenvolvendo para os produtos novos. Ela vem com a caixinha de latão ainda, que também é muito bonita e uma proteção extra sempre é bom, né? Por ser metal. Então, vamos dar uma olhada aqui dentro. Primeiro momento, vocês já têm contato com o manual, que vem com todas as recomendações a respeito da máquina. Sobre curso, tipo de material, voltagem que é recomendado a vocês estarem usando. Que também esse manual aqui é muito bonito. Deram uma atençãozinha especial também para ele. Fala a respeito da construção dos seus chassis, tipo de plugue RCA, motor, tensão. Coisas que são interessantes dos proprietários do equipamento darem uma estudada para entender um pouquinho mais a respeito da máquina, né? Em segundo, a maquininha. Que vem com o seu parafusinho de aperto de grip solto. Porque é uma máquina um pouco maior do que a Electra primeira linha. Você pega o parafusinho, encaixa aqui, tira a vedação. Que eu não vou tirar porque essa aqui é a máquina que eu vou sortear para vocês. Zero quilômetro. E é mais ou menos isso, pessoal. A máquina vem nessas condições pronta para uso já de fábrica para vocês. É uma máquina extremamente bonita. Vocês vão gostar muito assim que vocês adquirirem a sua. Bom, depois de passar esses descritivos legais para vocês e mostrar a maquininha que eu vou estar sortindo para vocês e como ela vem. Eu vou falar um pouco da minha experiência com o equipamento que eu recebi e não estou falando algo que eu estou achando. É algo que realmente eu senti com o equipamento. Essa máquina que vem sendo construída 100% no Brasil e com um tempo de estudo para o desenvolvimento do seu motor. Como vocês podem ver, ela é um pouquinho maior do que a sua mãe, a Electra primeira linha. Essa máquina que vem com 6 meses de garantia e tem todo o suporte no Brasil. Se você estiver usando ela, ela queimar algum problema. A empresa se responsabiliza totalmente nos primeiros 6 meses. E sendo assim, após se houver qualquer quebra do equipamento, também as peças são bem baratas. E a empresa está à disposição para sanar qualquer problema. Essa máquina que vem com as recomendações de 6 a 10 volts. Ela tem um curso que é de 3.2, diferente da Electra, que vem com ajuste de recuo na parte excêntrica. Você podendo abrir até 4 milímetros e fechar até curso zero. Para quem não entende, é o ciclo de recuo total e de incisão total que a agulha tem. Essa vem com regulagem padrão de 3.2. Essa máquina vem com 74 gramas. A diferença é que ela é injetada em um material de polímero, se eu não me engano. Com a diferença da Electra 1, que ela é toda feita em alumínio. Que é um dissipador natural de calor. Sendo assim, algumas peculiaridades que fazem uma máquina ficar um pouquinho mais cara do que a outra. Essa máquina não vem com opcional de conexão magnética. Justamente para o motor ser um pouco maior, um pouco mais rústico do que o motor de primeira linha com a 1 da Electra. Não tem espaço para se colocar, então ela vem com a conexão RCA de fábrica. Sendo assim, uma dica é se você usar esse equipamento aqui e tiver boas experiências, recomendo muito vocês comprarem a Electra de primeira linha. Porque realmente são máquinas muito fortes e que tem uma existência muito boa já por sua natureza. Então fica essa dica para vocês. Ela em combo funciona muito bem, mas também com agulhas tradicionais o funcionamento dela é muito bom. Usei algumas buchas importadas, alguns equipamentos com configurações diferentes, texturizados e etc. E ela também se importou muito bem. Acho que é uma máquina que vai suprir a necessidade em todos os parâmetros na tatuagem. Desde o pessoal que gosta de tatuar mais devagar, até os tatuadores como eu que gostam de trabalhar com equipamento com uma voltagem bem mais alta. Bom pessoal, como eu estou falando para vocês que o motor é forte, também tem uma surpresa. O motor é 100% silencioso, não soube quase nada. Há simplesmente aquele sopro do funcionamento do motor. Que eu vou estar ligando a máquina para vocês agora dar um confere de como é gostoso o suar desse motorzinho aqui. Bom, como na maioria dos meus reviews eu uso uma fonte compacta da Critical, não é de menos que eu vou usar agora também. O motorzinho RCA, bem simples de encaixar, não tem nenhuma dificuldade. Acho que o gripzinho ficou bem legal também. Um dos problemas que a gente tem nessas máquinas, às vezes, é de achar uma conexão macia. Macia e ao mesmo tempo que segure o grip. Eu acho que esse conector RCA aqui foi muito bem desenvolvido, é de boa qualidade. Estou em média de 7,5 a velocidade que eu estou aplicando na máquina. E vocês podem ver que é um suar maravilhoso dessa máquina. Ao contrário da Electra primeira linha, se é assim que eu posso chamá-la, essa máquina tem um pouquinho de vibração acima de 8 volts. Mas é uma vibração aceitável. Como vocês sabem, essa é uma máquina de segunda linha também não pode se comparar com todo o alinhamento e desenvolvimento da Electra de primeira linha. Então, caras, experimentem essa máquina. Se vocês se apaixonarem por ela e depois quiserem investir um pouquinho mais, compre a Electra primeira linha, porque, cara, é tudo que essa máquina tem um pouquinho mais refinado. Então, a máquina é mais ou menos isso. O funcionamento dela é lisinho, com um pouquinho de vibração, mas nada que incomode muito não. A máquina realmente é muito bem acabada. Bom, pessoal, para quem quer ficar por dentro de como vai funcionar o sorteio, vou passar para vocês os regulamentos. Para você estar concorrendo com a gente, você deve ser inscrito no nosso canal, deve curtir esse vídeo, compartilhar e deixar aqui nos comentários a hashtag Eu Quero Electra Pop. Também, pessoal, frisando que se houver mais de um comentário extra dessa classificação, é imediato. O sorteio será no dia 15 de julho, às 0 horas. Neste momento, eu vou estar liberando um vídeo com o nome do sorteado. Bom, pessoal, para quem não sabe, a gente tem uma participação especial e estamos muito felizes no desenvolvimento desse equipamento, porque a gente lançou o nosso primeiro vídeo no canal em comparativo sobre equipamentos mais em conta e a falta desse equipamento no Brasil, vendo aí uma oportunidade elétrica que pegou a nossa ideia e desenvolveu agora esses equipamentos mais econômicos. Nos sentimos muito honrados em participar disso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Paz! 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 A CIDADE NO BRASIL